Olá, malta! Espero que estejam bem. Aqui estou eu outra vez, o gajo do vídeo dos maias. Desta vez para vos falar do vosso melhor amigo do 12º ano, o Memorial do Convento. Comecemos por falar do principal culpado de terem que o ler, José Saramago. Quem foi? O que fez? E porquê que escrevia sem vírgulas? Elaboremos. Nasceu no dia 16 de novembro de 1922, precisamente 99 anos antes deste vídeo ser publicado, no Ribatejo, numa família de camponesos sem terra. E mudou-se dois anos depois para Lisboa. Talvez tenha cansado de viver sem o barite. Na escola primária, como seria de esperar, Saramago foi um excelente aluno. Na segunda classe já escrevia sem erros. E depois ainda fez a terceira e quarta num só ano. Fácil. Infelizmente, não pôde concluir o liceu, por falta de meios financeiros. Por isso, teve que ir para uma escola de ensino profissional, onde aprendeu a ser serralheiro mecânico, profissão que exerceu durante dois anos numa oficina de reparação de automóveis. Imagina lá poderes dizer que o Saramago te arranjou o carro. Embora estivesse numa escola profissional, o plano de estudos incluía uma disciplina de literatura. E foi pelos manuais dessa disciplina, não tendo acesso a livros, que eram caros na altura, que o interesse pela área despertou. Mais tarde, também passou muitas noites na Biblioteca Pública do Palácio Galveias, em Lisboa. Noites essas que foram fundamentais para a sua formação. E foi aí, sem ajudas nem conselhos, apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender, que o meu gosto pela leitura se desenvolveu e apurou. Nos 35 anos que seguiram, desempenhou várias profissões. Serralheiro mecânico, como acabei de dizer, tradutor, crítico literário e jornalista. Em 1976, vendo-se desempregado e sem LinkedIn, decidiu dedicar-se exclusivamente à literatura. Nas suas palavras, já era hora de saber o que podia realmente valer como escritor. Acho que é seguro dizer que valeu muito. Nos anos que se seguiram, Saramago publicou várias obras. O Memorial do Convento, em 1982, O Ano da Morte de Ricardo Reis, em 1984, A Jangada de Pedra, em 86, e A História do Cerco de Lisboa, em 89. Em 1986, conheceu a jornalista espanhola Pilar del Rio, com quem casou dois anos depois. Podemos dizer que ela se tornou um pilar da sua vida. Eu sei, piada fácil, mas até Saramago teve que fazer esta piada pelo menos uma vez, não acham? Já podem ter ouvido dizer que Saramago morreu em Espanha, onde vivia. Já lá vamos. Mas sabem porquê? Um escritor emblemático português a viver em Espanha? Porque a sair de Portugal, não foi por gostar de tapas. Foi porque o governo português não integrou o seu romance O Evangelho segundo Jesus Cristo, na lista de livros pré-selecionados ao Prémio Literário Europeu, considerando que a obra era ofensiva para os católicos. Ofendido com a atitude, Saramago mudou-se, juntamente com Pilar, para a ilha de Lanzarote, nas Canárias. Em 1995, recebeu o Prémio Camões e, em 1998, o Prémio Nobel da Literatura. Foi o primeiro escritor português a ter tal onda. E o trabalho premiado foi precisamente o vosso amigo Memorial do Convento. A Academia Sueca descreveu-o como um texto rico e multifacetado que tem ao mesmo tempo uma perspectiva histórica, social e individual. Chegando a este ponto, a maioria das pessoas acharia que estava na hora de descansar. Mas Saramago, com 76 anos, em vez disso, meteu o pé no acelerador e continua a bom ritmo o seu trabalho. Em 2007, foi criada a Fundação Saramago e, três anos depois, o escritor português faleceu em sua casa, em Lanzarote. De um conjunto enorme de obras, destacam-se as seguintes, por ordem cronológica. O Manual de Pintura e Caligrafia, Levantado do Chão Memorial do Convento, de 1982 IAP, o livro que vos assombra os pensamentos neste momento tem quase 40 anos. O Ano da Morte de Ricardo Reis, em 84 A Jangada de Pedra, em 86 A História do Ser de Lisboa, em 89 O Evangelho segundo Jesus Cristo, em 91 Cadernos de Lanzarote, em 94 Ensaio sobre a Cegueira, em 96 Todos os Nomes, em 97 A Caverna, em 2000 O Homem Duplicado, em 2002 Ensaio sobre a Lucidez, em 2004 As Intermitências da Morte, em 2005 As Pequenas Memórias, em 2006 A Viagem do Elefante, em 2008 Caime, em 2009 E Claro Boia, em 2011 Postumamente publicado Ao longo dos próximos vídeos, vamos abordar as bases que precisas de saber para perceberes melhor esta obra. Tal como disse no vídeo dos Maias, estes vídeos não servem para substituir a leitura e estudo da obra, bem pelo contrário. Se o nosso trabalho estiver bem feito, tu vais ganhar a vontade de mergulhar neste mundo incrível que o José Saramago criou e passear por Mafra e Lisboa nunca mais será o mesmo para ti. Espero que gostes e que te ajude no teu percurso até ao Exame Nacional. Se for esse o caso, subscreve, mete like e vê o nosso Patreon na descrição, onde terás acesso a mais recursos exclusivos, como vídeos e quizzes. Obrigado a todos os nossos patronos por tornarem este projeto possível e até já! Olá, malta! Bem-vindos a mais um vídeo sobre o Memorial do Convento. Hoje vamos falar das personagens que dão vida a esta obra. Estas estão organizadas em dois grupos, o Grupo do Poder, também conhecido como os Riquinhos, com malto da aristocracia e alto clero, e o Grupo do Contra-Poder, também conhecido como os Pobrezinhos, com malto do povo e com menos poços. Talvez se a Belimunda se dedicasse a trabalhar e não a procurar vontades, conseguisse estar melhor na vida, mas pronto. Comecemos pelo Grupo do Poder. Os ricos têm sempre prioridade, não é verdade? Neste canal somos educados, por isso primeiras senhoras, por isso começamos com a Dona Maria Ana Josefa, Sua Excelência. Embora numa posição favorável, em termos sociais, não é propriamente uma personagem com quem vocês digam epá, que grande a vida, quem me dera. Dona Maria é descrita, nas doces palavras de ser amago, como uma devota parideira que veio ao mundo só para isso. Uau! Serve para fazer bebés e pouco mais. Representa o papel da mulher da época, uma esposa submissa e objeto da vontade do homem. Dona Maria ocupa o seu tempo livre a rezar, falar com as aias, dormir com o seu cobertor de penas que veio da Áustria, ela é super obcecada por ele, e a ter sonhos impróprios com o seu cunhado. E depois reza mais para compensar estes sonhos. O rei D. João procorre o corredor que vai desde o seu quarto ou da rainha, sim, porque dormir juntos seria demasiado, mas em defesa do rei eu também não conseguia dormir com aquele cobertor de penas a fazer calor. Sobe para a cama, faz o que tem a fazer e volta. Em seguida, temos D. João V, a.k.a. o melhor marido de sempre. Um tipo vaidoso e egocêntrico que só pensa nos seus sonhos e aspirações enquanto líder do país, sem grande preocupação pelo povo. Provavelmente, o máximo de preocupação que expressa, pelos menos favorecidos, é tirar moedinhas para eles durante os corteiros reais, como um rapper num videoclipe. Esta personagem representa o poder absoluto e quer que o seu reinado seja lembrado por algo grandioso, por tornar a vida da população melhor. Não, estou a brincar. Ele quer que seja marcado por construir o enorme e grandioso convento de máfra. Nada descreve melhor um reinado do que um pedaço de calhau enorme. Por falar em legado, D. João deixou, orgulhosamente, bastantes filhos bastardos em resultado das suas ações na área da vida louca. Mais uma vez, marido de sonho. Vamos agora para o segundo grupo, os do contrapoder, os pobrezinhos. Mais uma vez, primeiras senhoras, por isso começamos com Belimunda, uma jovem de 19 anos que gosta de ver as pessoas por dentro, creepy, e recolher vontades. Supostamente, ganhou estes poderes na barriga da sua mãe, onde esteve o tempo todo de olhos abertos. Uau! 9 meses seguidos a olhar para a placenta. É uma mulher corajosa e persistente, e disposta a lutar pelo seu amor e felicidade. É retratada como alguém para quem o seu homem olha de igual para igual, hashtag girl power, algo pouco comum na época em que o romance tem lugar. Por falar no seu homem, falemos agora de Baltazar. Um tipo porreiro, fiel, simples, um ex-soldado que foi abandonado pelo exército assim que perdeu a sua mão esquerda. Que maus! Podiam ter-lhe deixado usar uma pistola na mão direita, mas pronto. Em vez disso, Baltazar teve que fazer uma mudança de carreira, dedicando-se, juntamente com um gancho como sua mão esquerda, a trabalhar como talhante e a guardar bois nas obras do convento de Máfora. Nunca é demasiado tarde para encontrares a tua verdadeira vocação. Quando conheceu o padre Bartolomeu, de quem vou falar a seguir, Baltazar tornou-se parte do sonho de criar uma máquina voadora, a Passarola. Baltazar e Belimunda quase que se podem tratar como uma só personagem. Nas palavras de Saramago, já sabemos que destes dois se amam as almas, os corpos e as vontades. Baltazar está sempre lá para dar a mão a Belimunda, mesmo só tendo uma. O padre Bartolomeu é um padre cientista. Duas palavras que meio que são antónimos nesta era, não é? Ignora as palavras de fanatismos religiosos e dedica-se em vez disso ao seu sonho de criar uma máquina voadora, a Passarola, como já disse. Como era de esperar, a Inquisição, que é basicamente a polícia da Igreja que matava quem não acreditava em Deus, não achava muita piada a isto. E por isso, ele tornou-se um alvo, tendo até que fugir para a Espanha. Em seguida, temos Domenico Scarlatti, um músico criativo cuja música é uma figura incómoda para o poder devido ao seu efeito libertador nas pessoas. Mesmo assim, conseguiu arranjar um emprego a ensinar música à filha do rei, Este participa, em segredo, no projeto da Passarola com o Padre Bartolomeu, o que mostra uma relação interessante entre a arte e a ciência no que toca à inovação e progresso. O cravo, o instrumento que ele toca, simboliza o ultrapassar a parte material da vida e atingir todo o seu verdadeiro potencial. Curiosamente, embora italiano, Scarlatti não faz pasta nenhuma vez durante o romance. Fun fact, tanto Domenico Scarlatti como o Padre Bartolomeu existiram na vida real, ao contrário das outras personagens. Falemos também de Sebastiana Maria de Jesus, a mãe de Belimunda. Ela foi perseguida e condenada pela Inquisição. Acusada de blasfémias e heresias, levaram-na para um alto de fé no Rocio, onde levou a Soites e depois foi deportada para Angola. É aí que se despede de Belimunda por telepatia, claro, para não a embaraçar em público. É por seu intermédio que ela conhece Baltazar, que wingwoman. É ainda de destacar o povo e o clero. O povo é o elo mais fraco, recheado de gente sem recursos, exposto às provas mais duras, mas curiosamente é de onde surgem as figuras mais surpreendentes, feitas de coragem e resiliência, tal como Belimunda e Baltazar. Em relação ao clero, José Saramago é implacável relativamente à Igreja Católica, a que se refere em muitas das suas obras. Tal como falámos no vídeo da apresentação, o governo português não integrou o romance O Evangelho Segundo Jesus Cristo na lista de livros pré-selecionados ao Prémio Literário Europeu, considerando que a obra era ofensiva para os católicos. Ofendido com a atitude, Saramago mudou-se para a ilha de Lanzarote, nas Canárias. Na obra Memorial do Convento, a ação tem lugar em pleno auge da Inquisição, que não é propriamente a parte mais bonita da história da Igreja. O Memorial do Convento tem uma lista rica de personagens bem descritas, cada uma com sonhos e aspirações próprias que dão dinâmica à história. No próximo vídeo, vamos resumir a mesma, assim neste estilo pouco sério e sereno, com piadas medíocres por todo o lado. Espero que gostes, que te ajude no teu percurso até ao Exame Nacional. Se for esse o caso, subscreve, mete like e vê o nosso Patreon na descrição, onde traz acesso a mais recursos exclusivos para poder estudar melhor. Alô malta! Aqui vemos nós ao tão esperado resumo do Memorial do Convento. Vocês tanto pediram que tivemos que ceder. Espero que tenham visto os primeiros dois vídeos que publicámos antes deste e se não for o caso, têm aí o link na descrição. Vamos a isto! A história começa com Dom João V a fazer uma visita marota ao quarto da rainha, também conhecida como Devota Parideira. Nas palavras geniais de Saramago, Dom João, quinto do nome da tabela real, irá esta noite ao quarto de sua mulher, Dona Mariana Josefa, que chegou há mais de dois anos da Áustria para dar infantes à coroa portuguesa e até hoje ainda não emprenhou. Depois de tanto amor feito entre eles os dois, a rainha já devia estar grávida. A culpa é obviamente dela, porque as mulheres têm culpa de tudo nesta altura. E para além disso, o rei tem imensos filhos bastardos para comprovar a qualidade do seu material genético. Imaginem poderem usar esse argumento numa relação a sério. Querida, o problema tem que ser teu, eu já engravidei seis raparigas só neste quarteirão. Estas visitas marotas, de maroto têm pouco, uma vez que é mais uma ida ao mecânico ou médico com menos romantismo ainda. O rei Dom João percorre o corredor que vai desde o seu quarto ao da rainha, porque dormir juntos seria demasiado, mas em sua defesa eu também não conseguiria dormir com aquele cobertor de penas a fazer calor. Só para a cama faz o que tem a fazer e volta. Provavelmente fica a jogar Nintendo Switch no seu quarto ou a ver TikToks. Estas visitas são um sacrifício tanto para um lado como para o outro, o que mostra o quão saudável é o seu casamento. Que lindo o matrimónio! O rei acha a rainha desinteressante e a rainha tem mais estima pelo cobertor de penas que veio da Áustria do que pelo seu marido. Tanto sacrifício sem fruto se fez que o rei teve que meter Deus na conversa prometendo ao Frei António de São José que, se a rainha finalmente engravidar, construirá um convento grandioso em Mafra. Milagre! A rainha engravidou! Mais o milagre do Frei António de São José. Depois, o narrador dava-vos uns exemplos de outros milagres e a seguir é a procissão da Quaresma, onde a malta tem liberdade para usufruir um pouco de vida louca. Eis que surge Baltazar Sete Sóis. Homem simples de 26 anos sem a mão esquerda que perdeu na guerra. Podemos dizer que não teve mãos a medir na guerra. Desculpem. Atravessado o Tejo chega à capital e caminha porque ainda não haviam trotinetes da Lyme na altura até ao Terreiro do Passo onde não fez um story de Instagram com o Rio. Eu sei. Chocante. Se fizesse este trajeto hoje em dia e de noite teria que dizer a frase não mano não tenho night umas 5 vezes. Segue para o Rocio e no caminho faz um amigo João Elvas. Com ele pernoita num telheiro depois de conversarem um pouco sobre Lisboa e os seus perigos. Isto é terra de muito crime. Morre-se mais que na guerra. É dia de festa. É o dia de alto de fé. Todos vão lá estar menos a rainha uma vez que está grávida e com consequentes enjuros. É pena. Haha porque ela tem cobertura de penas. Ok, desculpa. Este é um dia de festa imperdível. Atitude. Comida, bebida e mortos. Inquisição. Am I right? Uma das infelizes condenadas a este desagradável desfecho é Sebastiana Maria de Jesus, mãe de Belimunda, que tem que assistir ao castigo. O que é que ela terá feito? Roubou? Matou? Não. Fez magia. E depois foi acusada de feitiçaria. Durante o seu castigo, Sebastiana repara em Baltazar, que estava perto da sua filha e olhava para ela. Provavelmente pensou, porquê que está um maneto a olhar para a minha filha assim? Depois de terminado o show, Baltazar acompanha Belimunda à casa, onde estava o padre Bartolomeu Lourenço, que era amigo de Belimunda e de sua mãe. Como ficaram sem conversa de circunstância, o padre casou Baltazar e Belimunda ali e naquele momento, por intermédio do ritual da colher. Ambos comeram sopa da mesma colher. Também seria bom para apanharem convido. É pena Baltazar não ter conhecido o pai de Belimunda, porque assim poderia pedir-lhe a mão da filha em casamento. Enfim, depois de passarem a noite juntos, Belimunda promete nunca olhar Baltazar por dentro. Ela tem este dom estranho, em que consegue ver a vontade, boa ou má, das pessoas, se estiverem em Jesus. Entretanto, faltam alimentos em Lisboa e Baltazar encontra-se com o padre Bartolomeu Lourenço. Este pergunta-lhe se Baltazar tem alguns minutos para falar do seu novo projeto. Baltazar ficou preocupado ao achar que era um daqueles projetos de Forex do Instagram. Mas afinal, era só para construir uma máquina voadora, a Passarola. Baltazar podia ser muito útil no processo devido ao gancho que tinha no lugar da mão esquerda. Afinal, manete a Deus e criou o universo. Reticente, Baltazar aceita. O padre Bartolomeu já tinha fama de fazer cenas voar, o que lhe valeu a alcunha voador. Aleluia! Dona Mariana deu à luz, mas... eis... é uma menina. Não há herdeiro para ninguém assim. Mas uma promessa é uma promessa. E por isso, há bem-mos com o vento de máfra. O rei fica desiludido, mas terá que se contentar com uma menina. Nas palavras de ser amago, nem sempre se pode ter tudo. Quantas vezes, pedindo isto, se alcança aquilo? que é esse o mistério das orações. Lançamos-os ao ar com uma intenção que é nossa, mas elas escolhem o seu próprio caminho. Entretanto, Baltazar e Belimunda vivem o seu amor. Mas algo não está bem. Para além de não terem Instagram para o partilhar, Belimunda tem um segredo e Baltazar sente isso. Depois de muito insistir, consegue que Belimunda lhe conte que consegue ver as pessoas por dentro, se estiverem em Jesus. Esta é que Baltazar não esperava. Aleluia! Parte 2 Dona Maria deu à luz outra vez e é um menino, infante de Dom Pedro. Habemos herdeiro e sem dúvida que habemos convento. Belimunda e Baltazar mudou-se para a quinta do Duque de Aveiro e aí trabalham como um só na Passarola. Sim, ela entretanto também faz parte do projeto. Mas o CEO da Passarola, Padre Bartolomeu, tem que ir até a Holanda aprender mais sobre como fazer a Passarola voar, deixando as chaves da aboguaria, onde a Passarola está, com Belimunda e Baltazar. Para mostrar o quão grátis estão com este ato, estes dois decidem ir trabalhar para as obras do Convento de Mafra, mas antes ainda vêm uma touradazinha em Lisboa. Em Mafra, terra de Baltazar, toma lugar um grande passo. Belimunda conhece a família do seu amado, sendo bem recebida. A irmã de Baltazar, Inês Antónia, tem dois filhos, um de 4 anos e um de 2. Infelizmente, o de 2 anos morrerá em breve. Como que a contrabalançar algum tipo de equilíbrio sádico entre ricos e pobres, Deus tira à vida a outra criança com a mesma idade, o infante Dom Pedro, o tão desejado herdeiro da coroa portuguesa. Nas palavras de Saramago, mas Deus, ou quem lá no céu decide da duração das vidas, tem grandes crúpulos de equilíbrio entre pobres e ricos e, sendo preciso, até às famílias reais vai buscar contrapesos para pôr na balança. A prova é que, por compensação da morte desta criança, morrerá um infante Dom Pedro quando chegar à mesma idade e porque, crendo Deus, qualquer causa de morte serve. Enquanto a morte do filho pobre é profundamente chorada, a do filho rico parece ter sido mais um contratempo burocrático por não haver herdeiro para o trono, como um pneu furado de um carro que tem que chegar a algum sítio. Dom João V adoece e vai para Azeitão recuperar. O seu irmão, Dom Francisco, para mostrar o seu respeito pelo humano, tenta seduzir a cunhada, sugerindo que, depois de o rei morrer, fiquem juntos. A rainha, que tinha sonhos marotos com Dom Francisco até agora, apercebe-se de que talvez tenha casado com o menos repugnante dos meninos. O rei ficou bem e os sonhos marotos da rainha desapareceram. Podiam agora continuar o seu casamento perfeito. O padre Bartolomeu regressa e encontra a passarola completamente abandonada. Decide ir para Coimbra, mas só depois de uma passagem por Mafra. Aí, pede a Baltazar e Belimunda que voltem a trabalhar na passarola, pedindo até que Belimunda recolha vontades para fazer a coisa voar. O casal aceita. Regressados a Lisboa, dedicam-se ao projeto que têm em mãos. No caso de Baltazar, em mão. O Maneta e a Visionária parecem uma dupla de super-heróis. Baltazar constrói cenas, Belimunda recolhe vontades. A filha do rei, a infanta de Maria Bárbara, tem aulas de música com o italiano Domenico Scarlatti. O padre Bartolomeu assiste às mesmas e dá-se muito bem com o músico. Começou assim uma boa amizade entre os dois. Como não podia deixar de ser, o padre partilhou com o seu novo amigo o projeto da passarola. Sinto que já disse a palavra passarola para aí umas 40 vezes neste vídeo. Domenico junta-se ao projeto com o precioso contributo de tocar cravo durante as obras. Entretanto, uma epidemia abate-se sobre Lisboa. Não, ainda não era o Covid, mas sim cólera e febre amarela. Deparados com estas notícias, os quatro trabalhadores decidem que Belimunda devia ir recolher as vontades da malta que estava a morrer. Se os ovos estavam partidos, que se fizesse omelete, não é? Belimunda recolhe mais do que 2 mil vontades e fica exausta e doente. E por isso, o médico receitou que Domenico Scarlatti tocasse para ela 3 horas por dia. Depois de recuperada, procura com Baltazar o padre Bartolomeu para saberem o que fazer, uma vez que a passarola estava acabada. Este diz que antes de mostrar a obra ao rei, era melhor experimentá-la. Ainda se espetavam numa parede em frente ao rei e isso não era aconselhável. O padre revela que está com algum medo do facto de terem usado as vontades que Belimunda recolheu, que podem ser consideradas feitiçaria e a Inquisição não acha piada a essas coisas. Preparem-se, venham em ação. Um dia, o padre diz que têm que fugir porque a Inquisição anda atrás dele. Pegam na passarola e descolam. Passam por Lisboa e Mafra, mas começam a perder altitude e aterram num lugar desconhecido. O padre Bartolomeu fica em pânico e tenta pegar fogo à máquina, fugindo depois para o mato. Baltazar e Belimunda pernoitam ao pé da passarola e depois fazem uma pequena caminhada de dois dias até Mafra. Baltazar arranja trabalho nas obras do convento de Mafra. Certo dia, Domenico Scarlatti visita as obras do convento, mas vem com mais notícias. O padre Bartolomeu morreu, fugiu para a Espanha, mais especificamente Toledo, e lá secumbiu, alegadamente louco. Não podem ter ficado muito chocados com esta notícia, não é? A última vez que o viram, ele fugiu pelo mato e a Inquisição andava atrás dele, portanto... Entretanto, estamos em 1725, oito anos depois de o convento ter começado a ser construído. Baltazar é promovido no seu trabalho dos bois, passando agora a estar com uma junta deles, o que o deixa tão feliz como quando estivera com a primeira mulher. Nós homens somos mesmo uma espécie fácil de alegrar. Deem-nos uma junta de bois e vamos assorrir até casa. Depois, durante não sei quantas páginas, 600 homens e uns tantos bois levam uma pedra grande de Pedro Pinheiro, a Mafra. Baltazar e Belimunda vão ver da Passarola. Era uma viagem grande, por isso, Baltazar tentou chamar um Uber. Como ainda faltavam uns 300 anos para os uberes existirem, em vez disso, decidiu alugar um burro. Chegam aos esconderijos da Passarola, fazem coisas marotas lá e depois dormem. Pouco depois, o pai de Baltazar morre. Depois de muitos chocarem, as famílias reais portuguesa e espanhola lá se entendem e casam-se os filhos daquela com filhos desta. A infanta Maria Bárbara casa com Fernando e o infante D. José casa com Maria Vitória. Entretanto, Baltazar e Belimunda regressam à Mafra para verem as estátuas dos santos. Voltam a fazer coisas marotas, desta vez num corral, que classe, e depois Baltazar volta a ir visitar a Passarola, desta vez sozinho. Aí teve um pequeno azar. Ia a cair e sem querer foi meter mesmo o gancho na argola que fazia a Passarola levantar voo. E com ela foi. Belimunda procurou loucamente por ele durante nove anos por todo o sítio e mais algum. Portugal inteiro esteve debaixo destes passos. Quando passou por Lisboa pela sétima vez, cheirou-lhe a carne queimada. A Inquisição estava a queimar aquilo que tinha um pecado. Dos onze coitados, Belimunda conhece o seu amado e recolhe a sua vontade. Depois de tanto procurar um sonho na Passarola, Baltazar acaba por encontrar a sua morte em vez disso. O seu amor vive eternamente e apesar do desfecho trágico, estes dois amaram-se mais ao longo de quatrocentas páginas do que a maioria das pessoas é amada numa vida. Mesmo sendo o estilo de Saramago um pouco intimidante de seguir ao início, se fizerem o esforço e se deixarem envolver na narrativa, vai ser muito difícil não ficarem marcados por esta que é, acima de tudo, uma profunda história de amor entre uma mulher feiticeira e um homem pobre e maneta. então Belimunda disse vem desprendeu-se a vontade de Baltazar sete sóis mas não subiu para as estrelas se à terra pertencia e a Belimunda. O que é que pensas quando ouves Saramago? Para além de eis que seca e coisas do género muita gente diria sem vírgulas ou sem pontuação. Eu próprio fiz uma piada do género no vídeo em que falei sobre a vida e obra de José Saramago mas na realidade dizer que Saramago não usava pontuação é algo ignorante de se dizer por simplesmente não ser verdade. Saramago usava pontuação mas de forma inovadora. Em vez de usar travessões e tudo o resto para sinalizar diálogos usa apenas ponto final e vírgula a que preferia chamar sinais de pausa longa e curta respectivamente. tendo em conta o ritmo das palavras da nossa língua portuguesa na sua oralidade. Numa entrevista ao Jornal Expresso Saramago disse era como se eu lhes estivesse a contar a eles a história que eles me tinham contado e como você sabe quando falamos não usamos sinais de pontuação temos pausas de respiração e até como eu digo nos meus livros os dois únicos sinais de pontuação o ponto e a vírgula não são sinais de pontuação são uma pausa uma pausa breve e uma pausa longa. No fundo como também digo muitas vezes falar é fazer música. Em cadernos de Lazarote disse também é como narrador oral que me vejo quando escrevo e que as palavras são por mim escritas tanto para serem lidas como para serem ouvidas. Ora o narrador oral não precisa de pontuação fala como se estivesse a compor música e usa os mesmos elementos que o músico sons e pausas altos e baixos uns breves ou longas outras. portanto como podes ver há um motivo para Saramago ter sido o primeiro português a ganhar um prémio nobel da literatura. Acho que sabendo o porquê dele apresentar a sua escrita desta forma torna as suas obras menos intimidantes. Falemos agora da linguagem e estilo presentes na obra que estamos a estudar Memorial do Convento. Existem duas partes essenciais nisto a intertextualidade e a pontuação recursos expressivos e a reprodução do discurso no discurso. A intertextualidade como a palavra indica é o ato de referir um texto no outro. Ao longo do Memorial do Convento podemos ver esta prática quando Saramago faz referência a Fernando Pessoa a obra a mensagem a Luís de Camões os Lusíadas e a Padre António Vieira o sermão de Santo António aos Peixes. Também se considera a intertextualidade quando o autor usa expressões populares e provérbios da nossa bela língua portuguesa como de noite todos os gatos são pardos ou a pobre não emprestes a rico não devas a frado não prometas e por fim eu tinha mesmo que incluir esta por motivos óbvios chegou-se-lhe o fogo ao rabo. Falemos agora da pontuação recursos expressivos e reprodução do discurso no discurso. Nas obras de Saramago como eu já disse a pontuação não é abolida simplesmente. O que é abolido é o travessão e os dois pontos do discurso direto sendo substituídos pela vírgula e ponto final a pausa curta e pausa longa. Sabemos que começou uma personagem a falar quando vemos a primeira letra da frase de maiúscula. Em relação aos recursos expressivos podemos ver o uso da anáfora que é a repetição da mesma palavra ou grupo de palavras no princípio de frases ou versos consecutivos a comparação que consiste como deves saber em comparar cenas a enumeração enumerar cenas como os vossos pais fazem nas listas de compras ou como vocês fazem na lista que fazem para o pai natal todos os anos expressões antinómicas ou seja expressões com significados opostos a interpretação subjetiva do discurso evangélico as interpelações diretas a vocês leitores por exemplo quando ser amagos à palavra nós referente-se ao narrador e a nós leitores o que cria uma proximidade entre leitor e narrador a ironia que como sabem é uma figura de linguagem que consiste em sugerir o contrário do que se afirma e é algo muito comum aqui neste canal como devem saber a linguagem barroca que tem demasiado detalhe a metáfora que é uma figura de linguagem utilizada para comparar dois conceitos sem se utilizarem expressões que indiquem que uma comparação está a ser feita neologismos que basicamente consistem em criar novas palavras o uso do presente do indicativo ao longo da obra para o leitor sentir que o narrador está a viver a história em tempo real e não a contar algo que já teve lugar o uso de termos anacrónicos que não batem certo com a cronologia por exemplo se Baltazar se virasse a meio do livro e dissesse eixo meu ganda cena e por fim trocadilhos que consiste numa troca engraçada de palavras se já viram algum espetáculo de stand-up comedy provavelmente já ouviram alguns destes por fim em relação à reprodução do discurso no discurso parece que estamos no Inception discurso do discurso do discurso Saramago é bastante único na maneira como permite a coexistência de várias modalidades discursivas sem os distinguir é para isso que costumamos usar coisas como outra versão isto torna as frases longas e mais perto do que fazemos quando falamos se repararem nós não falamos como escrevemos se escrevessemos exatamente o que falamos teríamos frases demasiado longas e muitas vezes sem ligação perfeita entre as mesmas ah e para além disso tínhamos que incluir uns 50 tipo a m e coisas do jano e é isto espero que tenham gostado desta minissérie e que tenhamos tornado as coisas uniquinho mais fáceis para vocês se quiserem mais algum vídeo sobre o memorial do convento deixem nos comentários no nosso patreon podem encontrar pdfs com tudo o que dissemos nestes vídeos no pacote rumo ao 20 bom estudo e até já tchau 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 tchau